O tema bem espinhoso dos dias de hoje é a politização do judiciário. Um tema que gera muita discussão dentro do mundo jurídico e, principalmente, hoje em dia, até mais que dentro do mundo jurídico, fora, principalmente, com o advento das redes sociais, as redes sociais viraram um campo de batalha, de debates sobre a atuação do judiciário. E, para falar sobre esse tema, eu falo hoje com o doutor Daniel Haddad, que tem a sua tese de doutorado sobre o tema que nós vamos discutir aqui. Finalmente, bem-vindo, Daniel. A gente vai tentar trocar uma ideia sobre, vamos conversar sobre esse tema que sempre gera discussões adiunamente, né? É um tema, eu estava conversando aqui fora, antes de começar a entrevista com o Daniel, é um tema que hoje ganhou uma repercussão muito maior por causa das redes sociais, mas nós temos aí, ao longo do tempo, sempre o judiciário pendendo, por um lado, seja por uma questão econômica e social, sempre há intervenções, questões religiosas, nunca foi algo que você entende, você pegar julgamentos antigos célebres em busca da honra. Nós tínhamos um entendimento e intervenção. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Daniel, de onde surgiu essa ideia de escrever, na sua tese de doutorado, esse tema? Olá, agradeço pelo convite. E é um tema que realmente perturba todos os operadores do direito, né? De que forma o direito, ele funciona? De que forma ele opera, na verdade? Na prática? Como é que ele funciona? Como é que ele acontece? E a gente vê, principalmente em tribunais superiores, uma certa confusão da população. Olha, esse julgamento aqui parece ser um julgamento político, esse julgamento aqui parece ser um julgamento que saiu do direito. Isso é possível? De que forma a melhor interpretação da lei e da política acontece dentro do âmbito dos tribunais, na prática forense? E aí, isso me inquietou e fez, dentro da minha pesquisa de doutorado, pesquisar sobre isso. E a gente vê, por exemplo, que a melhor interpretação que você vê dos sistemas jurídicos, do sistema político, é, primeiro, eles são sistemas independentes. Eles operam sob um código próprio de forma independente. Então, a minha pesquisa partiu de um autor, que é Niklas Luhmann, com a sua teoria dos sistemas sociais. E aí você vê, por exemplo, que é possível acontecer até julgamentos políticos dentro de um caso jurídico. Mas isso ocorre em situações em que há um acoplamento estrutural entre os dois sistemas. O que quer dizer isso? Quando é autorizado que você considere um julgamento jurídico junto com a política. Isso ocorre no âmbito da Constituição. Quando é feita uma Constituição e uma interpretação dessa Constituição, por exemplo, como o Supremo faz, é possível você falar assim, olha, isso aqui é um julgamento político, desde que também jurídico, ou seja, é um julgamento que considera uma questão política, mas uma questão política legal. O que eu não posso fazer, por exemplo, é ser estritamente político e ignorar o direito. Esses dois códigos, eles têm que estar juntos. Então, eu posso ter um julgamento político, e aí você fala, por exemplo, considerar as realidades daquele momento histórico, desde que aquilo esteja de acordo com o direito. E o conceito que você colocou, já antecipando um pouco de costumes, de bons costumes, ele acompanha muito essa evolução social. Então, por exemplo, o que era 30 anos atrás ofensivo aos bons costumes, talvez hoje não seja. E aí você consegue possibilitar também com a evolução do direito isso, mas também trazer isso para o âmbito constitucional. Porque você pode colocar, por exemplo, a questão da dignidade da pessoa humana. O que era ofensivo à dignidade da pessoa humana, lá atrás, hoje pode ser favorável a essa dignidade. Isso é uma interpretação constitucional. Então, esse tema, ele desenvolve, assim, muito a mutabilidade que a sociedade tem e que o direito deve acompanhar também. A gente não tirar um parâmetro, não vamos muito lá atrás, senão a gente tem ainda discussões, porque cada período histórico representa e cada período que há é uma evolução da própria sociedade. Você pega de 30 a 45, quando o Getúlio sai, antes de Dutra entrar, naquele... Você tem ali uma evolução toda, desde o final de uma república café com leite, quer dizer, você tem uma evolução toda e aí entra... N discussões. Se a gente pegar de 88 para cá, 88 é uma constituição que ela traz direitos e garantias, direitos sociais e garantias que outrora não existiam. Você é de parte do princípio, mas você falou do princípio da dignidade humana. Em 88, praticamente, ele só estava na constituição, ele constava. Ele ganhou um, áreas muito maiores e hoje é contemplado o princípio da dignidade da pessoa humana muito mais, porque houve uma evolução e uma conectividade do mundo. Os países começaram a trabalhar em conjunto e se detectou miséria, isso tudo. E o Brasil estava, parece, no desenvolvimento. Então, a gente imagina que o acompanhamento do judiciário tem que seguir nesse parâmetro, coisa que, se você pegar um julgamento em 89 com relação ao trabalho análogo em 89, ia ser diferente do que os casos que estão se encontrando hoje. Então, é tudo... Mas agora, a minha indagação, a minha pergunta é... É um problema que você detectou muito bem na sua fala e o tema central da sua tese é a sociedade, a questão social. Você imagina que... E aí eu falo... Os ânimos, antes de 2012, 2013, o começo até das redes sociais, em 2010, eles não eram tão exaltados. E aí começou. O ativismo do judiciário é uma questão. Realmente, há uma intervenção do judiciário em muitos aspectos. E aí a sociedade começa a falar em resultados. Você acha que realmente isso está pendendo? Até o julgamento, ele é influenciado pelo clamor popular que as pessoas estão brigando e tudo mais, ou não? Isso é muito bom. Por quê? Porque dentro dessa teoria social, que até foi objeto de estudo, o ser humano é colocado de lado para se estudar a comunicação. Porque a sociedade é comunicação. Porque imagina hoje, numa sociedade complexa, com quase 8 bilhões de pessoas no mundo, cada pessoa tem um pensamento. Imagina se eu colocar o ser humano no centro e estudar a cabeça de cada ser humano para identificar de que forma a política e o direito vai agir. Isso é impossível. Então, você pega a comunicação e traz essa comunicação para termos jurídicos e políticos. E aí vem as redes sociais, que entrou nesse meio tempo da Constituição e da nossa modernidade social. E foi tudo muito rápido. Então, é possível, por exemplo, dentro dessa pergunta, você pegar algo que está acontecendo no meio de uma rede social e traduzir para termos jurídicos. Isso é possível. Mas desde que respeite o sistema jurídico. O que muitas vezes acontece é que essa externalização, ou essa internalização, na verdade, trazer a rede social para dentro do direito, se dá de uma forma que não obedece o direito. Porque você tem ritos a seguir, você tem procedimentos a seguir. E essa é a grande questão. A partir do momento em que um tema político é colocado no sistema jurídico, mas não respeita o sistema jurídico, há a chamada corrosão do sistema. Você não está obedecendo aquilo que o sistema jurídico preza e tem uma decisão estritamente política, às vezes até basicamente só no clamor social. E aí você vê a atuação da mídia muitas vezes nisso. Porque muitas vezes a opinião pública é levada por um avalanche de opiniões da mídia. E aí a gente tem até formação de grupos de mídia, de consórcios de mídia, para tentar trazer uma informação para aquelas pessoas pegarem aquela informação e tomarem aquela decisão como verdade ou não. E aí tem outro problema também. Quem faz algo ser verdadeiro ou falso não é a mídia, não é nem o direito, nem a política, é a ciência. E aí você mistura a ciência com política e com direito e muitas vezes só olha para um, quando na verdade você tem que olhar para todos. E esse grande fenômeno das redes sociais, que talvez ainda, não só no Brasil como no mundo, nem o poder judiciário, nem o poder político aprendeu ainda a lidar, é exatamente isso. Como é que eu faço essa nova realidade de comunicação de uma forma em que eu não prejudique a sociedade e eu nem faço corromper os outros poderes, como política, como direito? Porque isso chega na política também. Você chega na política, por exemplo, hoje um deputado faz um pronunciamento, mesmo com imunidade parlamentar, dentro do púlpito. Não, ele não pode fazer isso, isso aqui tem que ser caçado. Espera aí, está tendo aí uma confusão de comunicação que não é isso que ocorre. Então, de que forma essa nova forma de comunicação a sociedade vai aprender a lidar? E aí vem essa mistura de todos. Cada um tem que obedecer o seu código e não deixar o clamor popular por si só conduzir tanto a política ou o direito. Você colocou algo muito importante com relação ao ponto, o embate, ao meu ver, também acontece porque as pessoas entendem que hoje elas podem utilizar a voz. Antigamente se usava o que? A voz. Era o jornal. E o jornal em ditaduras militares, ele é reprimido. Então, você tinha um jornal lá nos anos 30, depois nos anos 60 e tudo mais. E era a voz, não era todo mundo da população que lia, que tinha chegada a isso. Então, por exemplo, os grandes jornais eram uma minoria da elite que lia, classe média e tal, não é todo mundo que lia. Hoje não. Hoje você chega rapidamente no seu celular uma fake news que ela é transformada, potencializada, transformada em verdade e a pessoa acredita. E aí ela vai a um embate do judiciário e aí toda a confusão acontece. E aí é uma problemática grande porque antigamente as pessoas não tinham a ideia da repressão que existiam, as pessoas não têm a ideia do que é uma repressão, é uma repressão violenta e aí tudo mais. Você olha a Argentina, até hoje os streamings mostram, outro dia tem um filme fantástico aqui, chama 1985 da Argentina, que mostra o que foi feito. Quer dizer, e as pessoas não têm essa confusão. Então, pegam temas que elas desconhecem, potencializam, mas é o bom da democracia. Só que aí as pessoas confundem o que é liberdade de expressão, uma opinião raivosa e tudo mais. Então, eu acredito que há uns 10 anos que a gente fala aqui no programa sobre a evolução do marco regulatório da internet. E eu acho que é uma questão, e aí você pode ter essa conclusão também, que é uma questão educativa. Aí as pessoas ainda não sabem como fazer e como se utilizar dessa ferramenta importante e acabam perguntando. E mesmo, e aí eu vou até adiante, até as pessoas no próprio meio do judiciário, que conhecem todos os saberes jurídicos, acabam confundindo também. Essa questão da massificação da informação, hoje em dia, em um minuto, você consegue ler num feed de notícias de qualquer site jornalístico, até de uma rede social, 20, 30 notícias em um minuto. Não há tempo da reflexão da notícia, de você ver aquilo, como tinha no jornal, impresso até, porque eu que sou um pouco mais antigo também, quando eu leio algo impresso, às vezes você tem até um tempo maior de maturação daquilo. Com o passar do dedo, é impossível você pensar em cada notícia durante 2, 3 segundos. Então, a pessoa não passa pelo período de interpretação daquele texto. E com a polarização de opiniões, aí no âmbito político, você bate o olho numa manchete e você já tem uma opinião formada sobre aquilo, dependendo do lado que você defende ou que você acredita. E muitas vezes aquela notícia, também tem essa outra característica, não traz uma realidade. Ou trazendo uma realidade, traz de uma forma que o texto passado induz a uma interpretação que não é aquela que deveria ser. E aí tem aquela mistura que eu falei antes. Isso quem tem que fazer a ciência, por exemplo, em que situações, se é verdadeiro ou falso, não é a imprensa, não é a política e nem o direito tem que fazer. O direito analisa se aquilo é lícito ou ilícito. A política analisa se aquilo é de acordo com o poder ou se é contrário ao poder que está constituído. E a ciência fala se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, muitas vezes, essa mistura toda, e é uma característica muito importante da sociedade atual, porque isso não é só o chamado tiozão do WhatsApp. Isso pode influir em políticas públicas. Isso pode influir em eleição. Isso pode influir em guerras, até. A gente está tendo um momento de guerra mundial. Então, essa importância de você saber, primeiro, identificar uma informação e depois aplicar essa informação de forma correta, isso é fundamental para a sociedade atual. E é um momento preocupante, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. Todos nós, eu inclusive, a gente não aprendeu a lidar com isso ainda. E eu tenho muito receio de, na forma, no momento que a gente pode aprender isso, talvez demore e seja tarde demais. Então, é muito importante, hoje em dia, a gente saber pegar a informação e entender essa informação que é passada. Não com o fígado, muitas vezes, mas, principalmente, com o cérebro. Tentar, olha, vamos ver essa informação, ver se isso realmente... E questionar. Nós, como juristas, e o programa também é para o público, mas também para os juristas, nós temos que tentar entender aquilo que é colocado de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma ampla. interpretar nós, como advogados, principalmente, como os primeiros, entre aspas, juízes do feito, interpretar aquilo de uma forma, bom, isso aqui é correto, isso aqui é verdadeiro, isso aqui eu consigo, o que consigo fazer com isso? E aplicando os códigos que, para nós, é disponível. Se nós estamos numa profissão em que deve seguir o sistema jurídico, olha, isso aqui eu consigo, de forma lícita, defender essa ideia. Nós vemos, observamos, por exemplo, atualmente, até, nas manifestações que o STF, e aí, questionando ou não, se aquilo foi feito de forma legítima ou não, legal ou não, a forma que foi tocada, mas nós vimos atos chamados antidemocráticos de muitos operadores do direito sendo feitos. Então, assim, nós, como primeira trincheira da democracia, os advogados, lá, está segurado constitucionalmente, nós temos o dever de fazer essa interpretação, tanto do sistema político, quanto do jurídico, já que a nossa profissão está na Constituição. A Constituição nos dá esse poder de fazer essa interpretação e de fazer a melhor forma de colocar aquilo num caso concreto. Então, nós, como advogados, e aí, aqui, falando com o público jurista, advogado, nós temos esse dever constitucionalmente previsto. Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, nós podemos criticar alguma atuação do Supremo? Lógico, podemos. Mas a gente tem que lembrar também que a matéria, o que tem acontecido, é algo recente, é algo recente. Não está lá na Constituição de 88, muitos dos fatos que ocorreram aqui, são fatos, são, incrivelmente, se você imaginar de 40 a 88, a evolução tecnológica foi muito pequena, foi pífia. Se você imaginar de 88 para cá, o mundo mudou em 88, é um mundo totalmente distante disso aqui. Tem muitas coisas, muitas das atuações, o Supremo teve que, não legislar, mas teve que atuar para poder realmente, porque a gente não tinha regulamentação. Muitos dos crimes que estavam lá, são crimes de internet, onde a gente não tinha uma regulamentação até 2013, não marca, e o marco ainda que está engatinhando. Então, alguns temas realmente tiveram. Se houve exagero ou não, a sociedade, a mídia, ela está, critica, lógico, mas a gente tem que entender muitos desses casos também, são novidades legislativas, que não existiu nada sobre isso. 2013 é um marco regulatório da internet, que trouxe alguns pontos específicos, mas não trouxe uma legislação forte, nem aqui, nem no mundo, o mundo também, os Estados Unidos passam por isso também. E aí você tenta interpretar o que o STF, já chegando no Supremo, o que o STF tem feito. E aí, quando a gente fala do sistema jurídico, do sistema político, quando você está na Constituição e no intrépete da Constituição, que é o STF, isso não pode um se sobrepor sobre o outro. E aí, muitas vezes, infelizmente, o que tem sido verificado no STF, é que um sistema está se sobrepondo ao outro. No caso, por exemplo, das redes sociais, daquele inquérito da fake news, que até o ministro Marco Aurélio colocou como inquérito do fim do mundo, o que parece é que está tendo uma sobreposição do sistema político sobre o sistema jurídico. Isso não pode acontecer. Em outro julgamento do STF, de outras matérias, e aí são várias matérias que o STF acaba julgando, há um sentido contrário. O sistema jurídico se se sobrepondo ao sistema jurídico. E isso não pode acontecer nem de uma forma nem de outra. Você tem que colocar os sistemas de uma forma igual no julgamento constitucional, se não acontece o que está acontecendo, uma corrosão do sistema. E é muito perigoso isso que o STF está fazendo quando você sobrepõe um sistema ou outro. Eu não digo nem o sistema político sobre o jurídico, nem o contrário. Porque isso acaba criando uma insegurança jurídica. E com insegurança jurídica, algo que o país precisa muito, e parece que uma coisa não está ligada à outra, que eu chamo agora o sistema econômico. O sistema econômico vem e fala, não vou colocar meu dinheiro aqui. Eu não vou colocar meu dinheiro aqui num país onde, por exemplo, não há segurança jurídica sequer na coisa julgada. Houve um julgamento recente do STF em relação à matéria tributária que falou, olha, tem coisa julgada, mas essa coisa julgada pode ser revista. Imagina alguém de fora vindo colocar dinheiro no Brasil e fala, como assim? Eu tenho uma decisão judicial de vários anos, essa decisão que não cabe mais recursos pode ser revista? Pode. Eu não vou colocar meu dinheiro no Brasil. E aí a gente vê o sistema econômico reagindo ao sistema político e ao sistema jurídico. Olha só como são sistemas independentes, mas um acaba reagindo ao outro. Então é muito perigoso quando você coloca isso numa interpretação constitucional, e aí a gente tem que falar do STF por causa disso, porque ele é, entre aspas, o guardião da Constituição, é ele que dá a última palavra em matéria constitucional, e quando você vê essa sobreposição do sistema político sobre jurídico ou jurídico sobre econômico, e aí tem essa questão da insegurança jurídica, que para um país em que a gente está aprendendo o que é uma democracia, um Estado democrático de direito que foi muito confuso nos últimos 100 anos, desde, você citou no começo do programa Getúlio Vargas, com a impeachment ocorrendo, é uma insegurança jurídica enorme. Então o país, ele não precisa disso, o país precisa de sistemas funcionando de forma correta para dar segurança jurídica, primeiro para a sua população e depois para quem queira vir aqui trazer os seus investimentos. A riqueza do tema é extensa e clara, a gente tem que levantar isso porque o Daniel colocou muito bem a nossa insegurança jurídica. insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica, na verdade são pilares para qualquer investidor. Então qualquer fala que você tem uma reprodução política, você abala o mercado, você afasta o investidor, o sistema jurídico acompanha. Então seja o governo falar algo que vai tumultuar e algo que aconteceu nos últimos, se a gente imaginar nos últimos oito anos tem acontecido, acontece, aconteceu e tem acontecido, é de ter que tomar muito cuidado, porque os nossos governantes falam por questões para manter as suas bases políticas ideológicas e atrapalham todo o mercado. E, como tema central aqui, a insegurança jurídica, qualquer decisão que possa não dar segurança ao mercado como a coisa julgada, que é algo mais básico e que acontece, relativização da coisa julgada. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou nos bancos da faculdade, quando a gente começa a estudar, a primeira coisa é aquela, ora, direito adquirido, parece que é algo imutável, que você não pode realmente tocar e a gente aprendeu isso daí. E qualquer um, qualquer que seja operador de direito ou não, entende que o direito adquirido, opa, é meu, a minha aposentadoria, de repente ela é mexida com essa relativização. E lembrar que o programa não tem cunho político nenhum, nós aqui nos atemos a questões que cabem, são passíveis decisões, cabe, não cabe, pode, não pode. E aí a ideia, justamente, de a gente falar sobre esse assunto é não criticar um órgão ou outro e falar, olha, a gente tem que se ater ao que a lei fala. É lógico que a lei tem N interpretações, tem questões novas, como essas questões de rede social e tudo mais, mas outras decisões realmente, elas estão tendo cunho político, outras não, elas são baseadas realmente em questões jurídicas e aí as pessoas também não entendem, quer dizer, é um quebra-cabeça que está cheio de peça, que tem que se unir e tem que ter uma educação para que as pessoas não interpretem de apenas como se fosse a tua torcida, eu gosto de fulano, eu não gosto de beltrano, eu tenho aquela ideologia, eu não tenho aquela ideologia. Não, a gente tem que se ater ao que acontece na verdade, não é porque chegou no teu celular uma mensagem que ela é verdadeira e ele tem que aplicar. E as pessoas são raivosas, as pessoas estão levando para o lado pessoal de algo que não pode, o país tem que se formar na sua federação e trabalhar em conjunto para sair de uma situação pós-pandêmica num país que é muito rico, mas tem muitos problemas e a ideia é uma unificação. E aí, por isso que temas importantes, é por isso que as pessoas estudam, formam temas para que? O tema do Daniel vai ser lido, relido, como ele lê outros intérpretes do direito e ali sim para as pessoas puderem recorrer a esses temas e formar uma sociedade mais forte. É, o tema é complexo, mas a sociedade é complexa, as discussões que nós estamos tendo hoje em casa, num bar, numa roda de amigos, num café, são discussões complexas, elas não são discussões simples, a gente está falando de sistema, de governo de Estado, de forma de atuar do Poder Judiciário e as pessoas comuns falando sobre isso. Então, se a gente começar a querer discutir sobre isso, nós temos que nos aprofundar um pouco mais nos temas, nós temos que entrar um pouco em complexidade. A gente está falando aqui de um país, por exemplo, o censo não ficou pronto, mas que vai bater perto de 240 milhões de habitantes e cada um com uma ideia diferente. Então, nós temos que aprofundar esses temas e aqui é uma tradução, assim, um pouco mais simplificado numa pesquisa jurídica complexa. Mas alguém tem que fazer essa pesquisa para dizer, olha, é assim, você pode pensar desse jeito ou não. Existem várias interpretações sobre o tema, mas o importante é fazer pensar. Essa é a grande questão. Nós que fazemos pesquisa jurídica por meio da academia, nós temos que trazer esses temas para o público fazer pensar e não ficar restrito a um âmbito muito pequeno daqueles pesquisadores jurídicos ou dos juristas que estão dentro de uma academia. Não, a gente tem que pegar esse tema, como vocês estão fazendo agora, e trazer para o público, olha, o tema está aqui sendo discutido. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa discussão do dia a dia, na nossa conversa de família, para a nossa conversa lá no cafezinho, dentro da empresa? Como é que a gente pode contribuir para ter uma construção do pensamento de nós próprios e não dos outros pensando por nós? Porque muitas vezes tem acontecido isso. Outras pessoas pensam por nós e nós apenas replicamos, mas de que forma essa informação está chegando a nós? É uma informação correta ou uma informação que foi refletida? Essa é a grande questão. Mas nós estamos no caminho certo, nós estamos engatinhando, então é muito importante que as pessoas estejam refletindo, discutindo. Só tem que tomar cuidado e aí tem que ser feito de uma maneira educativa para que as próximas gerações não passem por essas discussões. isso. Uma coisa é você ter um entendimento, você como indivíduo, porque é uma questão que você colocou no começo da entrevista, é uma questão até ultrapassa, é uma questão social, o indivíduo dentro da sociedade. E aí, como ele se porta dentro da sociedade? Não é porque eu tenho... me foi passada uma formação e ela é uma rocha, que ela não pode se um pouquinho furar um pouco, tem uma ideia. A gente sair do planeta como a gente entrou, a gente mudar o nosso entendimento é uma importantíssima, é uma evolução. Então, a ideia é... nós temos a oportunidade de falar, nós conseguimos falar que outrora, se você pegar a história do Brasil, vamos falar da República, a República Nova, lá tem da República, a instalação da República, lá em 1891. Se você imaginar até os dias de hoje, quanto ganho nós tivemos em termos de liberdade de pressão, passada não tão distante, as pessoas estavam no Vale do Agrabaú, lutando pelas diretas já, porque ficaram sem o direito à volta há muito tempo. Então, em 84, isso daí, e nós tivemos a primeira eleição depois de muito tempo, de mais de 25 anos, em 1989. Então, as pessoas ficaram um tempo cerceadas e hoje abriu tudo. E hoje, se você pegar 240 milhões, quantas pessoas têm acesso à internet? Não sei, mas tem muito que tem. Quer dizer, não é todo mundo que tem. É um outro problema, mas você imaginar, elas têm direito a se expressar. Mas estão se expressando certo? Será que essa liberdade de expressão, ela não é confundida? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ofender os outros, porque o nosso direito vai até o limite do direito dos outros. A gente tem que entender. E aí, o tema é rico por causa disso. As pessoas hoje estão falando, ótimo. O indivíduo está se portando, o indivíduo se sente parte da sociedade se expressando sobre política? Ótimo. É importante. Me sinto valorizado, me sinto importante, me sinto parte da nação. Até o momento que ela não pode, estou com a liberdade, ferir a liberdade de outro, né? Isso é importante, aí seria um tema para um outro programa, que seria muito mais complexo, é a chamada regulação de mídia. O que muita gente tem confundido no âmbito político é tentar cercear essa liberdade. Então, mesmo que a pessoa fale uma bobagem, ela tem o direito de falar aquela bobagem. A gente tenta fazer aqui o que a gente está fazendo no programa de hoje, olha, vamos refletir sobre as informações, vamos entender o que está acontecendo nos julgamentos do STF, no âmbito político. Mas se a pessoa não quiser refletir, quiser falar bobagem, está dentro da liberdade de expressão dela. E aí, muitas pessoas no âmbito político querem pegar isso como justificativa para regular a mídia, regular a rede social. E aí é um passo que pode ser o início de um passo ditatorial, de uma ditadura. Você começa primeiro dando uma linha única para uma opinião. Você não quer divergências de opinião. Tem os instrumentos jurídicos, quando alguém faz algo ofensivo, previstos na legislação. Você falou o marco civil da internet, você tem o código penal, então tem o direito civil, traz o direito à indenização. Então, tem elementos para reprimir isso. Quando você traz esse debate da liberdade de expressão e tenta colocar uma regulação de opinião, você começa a perceber que, na verdade, não é para defender a liberdade de opinião. É você quer ter uma opinião única. E a opinião única é o primeiro passo para uma ditadura. Isso é muito perigoso. Então, é um direito à liberdade de expressão fundamental, constitucionalmente assegurado, e que precisa ser assegurado. Inclusive pelo direito. E se tiver uma informação que não é verdadeira, se tiver uma informação ofensiva, tem elementos jurídicos para isso. Agora, você tentar colocar uma verdade única, e aí vem a tal formação dos consórcios de imprensa, que tivemos lá na pandemia, lembra? Para divulgar, olha, os números de Covid, nós não confiamos no governo, então vamos criar um consórcio. E aí você vê que aquele consórcio não parece apenas, não ficou apenas naquela questão da divulgação de vacinados, de número de mortes, mas começou a partir para quase que uma opinião replicada. Você via um site, era igual no outro, a opinião, as notícias que surgiam. Isso é muito perigoso. A liberdade de imprensa é um valor muito importante. A liberdade de expressão individual é um valor muito importante. São valores inegociáveis. A gente tem muita discussão sobre isso. É o que vale lembrar, até com relação à ideia que o Daniel teve em sua tese de doutorado, foi justamente demonstrar que alguns assuntos, e agora obrigatoriamente todos estão passando pelo STF, até porque a legislação vão evoluindo e as decisões vão também se incorporando no nosso sistema, é justamente para a gente entender até que ponto há uma extensão do julgamento. É político, é jurídico e político, ou ele é estritamente jurídico. E aí é uma linha tênue, muito por quê? Você vê o avalanche de temas que nós estamos conversando aqui, e esses temas, como resultado, irão ao judiciário, alguns deles. Então, é muito difícil a gente discernir realmente para onde vai, onde não vai ficar restrito ao tema jurídico e ele ganha um punho político. E é como o Daniel colocou, a sociedade aqui é um programa que a gente está discutindo, para que chegue em um ponto, e aí o telespectador, e aí o nosso colega advogado, o colega judiciário e o nosso telespectador que não tem a profissão ligada ao direito, também está refletindo. E esse é um ponto muito importante na nossa história, um ponto em que toda a massa, toda a população pode refletir. São 240 milhões que podem estar falando e podem estar pensando para um Brasil melhor, com a sua liberdade de expressão assegurada, sem extrapolá-la, com educação. A educação é, nas redes sociais, nas próximas gerações vão ser muito importantes. Mas, infelizmente, o nosso tema, aquele que já conversou, nós já fomos para vários lugares, você vê que o tema ali é o norte, e aí temos várias discussões. Quero te agradecer, Daniel, já te convidando para uma próxima discussão, essa da liberdade aí, por exemplo, é um tema muito importante aí, e muito, que tem grande repercussão, é te parabenizando pela tese de doutorado, que é um doutorado, não, é algo simples, algo sempre muito complexo, dedica e manda tempo, dedicação, investimento. Então, eu te parabenizo e obrigado pelas palavras aqui no programa, pela entrevista e vamos marcar outra. Legal. Obrigado, agradeço a oportunidade de trazer a pesquisa para o público, a nossa obrigação é essa, a gente pesquisa para o público, para fazer uma sociedade melhor, principalmente. E obrigado pela oportunidade aqui dentro da OAB, da minha casa, a OAB é a minha casa, como advogado também, sou muito feliz aqui dentro e agradeço essa oportunidade.